Bom dia, senhores! Jack? Já chegou? Jack? Vem os planos para o próximo Halloween! Tenho que examiná-los com você para juntos podermos começar! Jack, por favor, sou apenas um representante eleito! Não posso tomar decisões sozinho, Jack! Jack! Jack, responda! Nós temos que encontrar o Jack! Faltou apenas 365 dias para o próximo Halloween! Será que nós esquecemos de olhar para algum lugar? Onde esteve? Convoque uma reunião geral que eu contarei para todos! Indo imediatamente! É uma reunião geral! É uma reunião geral das notas de dia! E escutem todos! Quero lhes contar sobre a cidade do Natal! São objetos tão estranhos que não dá pra acreditar Um milhão de luzinhas a pescar É um mundo tão diferente do que eu jamais vi por aqui Não posso traduzir o que aconteceu Mas que ótima ideia esse Natal Tudo pra sinal do fenomenal Pessoal, vamos devagar Não estou conseguindo me explicar E o melhor do Natal eu deixei pro final Pois agora eu pretendo falar Sobre o rei que tem uma voz tão profunda Ele é que comanda lá Me disseram que esse rei, pelo menos é o que eu sei É um monstro bem grandão Ele não perdoa não E quando a noite vem Ele sai também Como um voo do lar no céu Espalhando o terror Ele é a Pai cruel Ele é o que eu sei Se a perna! Vamos lá!